Eu orei por um discípulo na nossa igreja, por um irmão da nossa igreja, eu orei 15 anos com ações de graça. Pense num cara liso, que só queria ficar rico, que só pensava em trabalho, que podia estar com o copo de ceia na mão, quando o telefone tocava para fazer algum serviço, eu estou usando um pouco de exagero aqui, mas ele deixava o copinho e ia fazer o serviço. E eu vi nele um potencial, porque um discipulador, ele vê o potencial na vida de todos. Bata no ombro desse irmão e diga, você tem potencial. Sabe o que é potencial? É um poder que ninguém viu ainda em você, mas o teu discipulador vê. E eu vi potencial nele, 15 anos eu orei, e ele com a síndrome do leão da montanha. Saída para a esquerda, saída para a direita. Às vezes eu estava em terça, quantas vezes eu estava ao volante intercedendo por ele. E aí, era tão pesado, não sei o que que era aquela intercessão, que às vezes vinha um peso assim, que eu quase dormia, e de repente eu estava quase batendo com o carro na frente e freava. Mas quando nós fomos implantar a visão de celas na igreja, foi ali que Deus o pegou. Papai o pegou. E foi ali que toda a igreja, através dele, entrou na visão. Ele foi à porta. Porque todo mundo sabia como é que ele era. Quando viu ele comprometido, liderando celas, discipulando, ele não tinha tempo nem para conversar comigo. Que era o pastor dele. Eu ia conversar quando eu não posso, agora eu tenho um serviço para fazer. E de repente viram ele discipulando de madrugada, cuidando, abrindo celas e cuidando de gente problemática. Aí toda a igreja falou, olhava e falou, não, se esse aí virou nisso, esse negócio é de Deus. E aí toda a igreja foi indo atrás dele. Então é importante você nunca desistir de um discípulo. Interceder, 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 interceder até o fim. Faça da oração pela pessoa uma prioridade chave do seu discipulado. Paulo, ele orava agradecendo a Deus pelas pessoas. Desenvolva esse hábito de agradecer, de ser grato. Enquanto você estiver orando, isso tem acontecido muito comigo, enquanto eu estou orando, eu tento ouvir o que Deus está falando a respeito daquela pessoa. Quando você está orando sobre o teu discípulo, tente ouvir o que o Espírito Santo está falando a respeito daquela pessoa. Às vezes eu tenho discipulados tão intrincados, tenho problemas tão intrincados no discipulado, que eu não sei como resolver. Eu não sei o que fazer. Aí eu passo a semana, passo a semana orando. E no determinado momento que eu estou orando, intercedendo, vem o Espírito Santo, dá um insight, dá uma luz, dá uma resposta. Bom, já sei. O Espírito Santo falou. Tente ouvir, que você está lidando com vidas. Tem coisas que você não sabe como aconselhar. Então, enquanto você está intercedendo, ouça o Espírito Santo. Tente ouvir, que você está lidando com vidas.